Oi, Polito, boa tarde a todos. Sei que a Kelly conduziu muito bem aqui, agora chega de descanso, bora trabalhar, né? Falar de uma situação aqui do norte do estado, para o norte do país. Porque joenvilenses vão ajudar nas buscas por uma aeronave que desapareceu no estado do Pará, região norte, então, do Brasil. E eles são integrantes de um grupo, o Grupo de Resgate em Montanha daqui. Já viajaram e devem ficar por lá uma semana. Integrantes do GRM, Grupo de Resgate em Montanha de Joinville, foram hoje de manhã para o Pará, ajudar nas buscas de um avião que desapareceu no final de janeiro. Oito pessoas do Grupo de Joinville vão participar da operação. O monomotor tinha decolado no final de janeiro do município de Alenquer, no Pará, com destino a um garimpo local. Apenas o piloto levava insumos ao garimpo. O pouso estava previsto para ocorrer na pista 13 de maio, mas não aconteceu. Equipes iniciaram as buscas do piloto e da aeronave. A família do piloto pediu auxílio para o Grupo de Joinville. Eles chegaram até o grupo por causa de um treinador de resgate em áreas remotas. Os joenvilenses devem ajudar na procura de pistas por terra. Eles ficam no Pará até o próximo domingo. A equipe fará ajuda, auxílio ao planejamento, comunicações e buscas terrestres. Área muito grande e difícil acesso. Que possa ser bem sucedida, saída até lá, claro que a gente espera. E não é à toa essa escolha desse grupo aqui de Joinville, viu? Porque, por exemplo, aqui na nossa região a gente tem algumas áreas fechadas, Monte Cristo, a região do Quiriri, Serra Dona Francisca ali. Em várias situações, esse grupo de resgate à montanha, às vezes, levaram dias até para chegar até grupos de pessoas que se perderam em meio à mata. E mata fechada mesmo, viu? Eles têm um preparo, uma qualificação que realmente os coloca como referência. Então, não é à toa que eles estão indo, já estão lá no Pará, para ajudar nesse resgate aí.